O que é isso? Eu disse samba, a vida vai, a vida vai Samba, respira e ousa de eu Eu disse samba, se amar é todo dia Pra cuidar dessa alma, não pode ter preguiça Pra cuidar dessa alma, se aceita e vai com alegria Deu aquele match, como doido e tremende Confia na sua prefe, cigarete e se diverte então Samba, respira e ousa de eu Eu disse samba, presenatina é todo dia Faz samba, respira e ousa de eu Eu disse samba, se cuidar é todo dia Que vírus foi esse, viado? Vírus é o preconceito, já tão atrasado Que vírus foi esse, viado? Vírus é o preconceito, já tão atrasado Samba, bota a cara pra cima Eu disse samba, a vida vale a vida Vai samba, bota a cara pra cima Eu disse samba, a vida vale a vida Preconceito é um tédio Inferno todo dia A doença tem remédio Bote seu tratamento em dia Vamos lá e rola Cheio preservativo Até centenas das horas A prefe é seu comprimido Então ama Que a prefe auxilie Eu disse ama Se houver pré-profilaxia Vai ama Que a prefe auxilie Eu disse ama Mas tome a prefe todo dia Pra cuidar dessa alma Não pode ter preguiça Pra cuidar dessa alma Se aceita e vai com alegria Não aquele match Como pode ter remédio Confia no seu prefe Cigarete, se divete Então samba Respire e ousa de Eu disse samba Preservativa todo dia Vai samba Respire e ousa de Eu disse samba Se cuidar é todo dia Que vírus foi esse viado? Vírus é o preconceito Cê tão atrasado Que vírus foi esse viado? Vírus é o preconceito Cê tão atrasado Samba Bota a cara pra cima Eu disse samba A vida vale a vida Vai samba Bota a cara pra cima Eu disse samba A vida vale a vida Preconceito é um tédio Enfrento todo dia A doença tem remédio Bote seu tratamento Entendi Rola um ano e rola Sem o preservativo Até 72 horas A prep é seu comprimido Então ama Que a prep auxilie Eu disse ama Se houver prep profiloxia Vai ama Que a prep auxilie Eu disse ama Mas come a prep todo dia Quero fazer um testinho com vocês Vamos lá gente Olha só Eu vou cantar Que vírus foi esse? E aí vocês respondem Vírus é o preconceito Cê tão atrasado Beleza? Então assim ó Que vírus foi esse? Vírus é o preconceito Cê tão atrasado Que vírus foi esse? Que vírus foi esse? Que vírus foi esse? Vírus é o preconceito Cê tão atrasado Chama Respira O zade Eu disse Chama A vida vale A vida vai Chama Respira O zade Eu disse Se cuidar é todo dia Boa noite Boa noite E dizer que eu estou muito contente Esse ano de estar na parada Como todos os anos Desde a primeira Porque esse ano eu tive o prazer De estar à frente Dessa campanha Que eu fui convidada Para fazer Da Impulse Isso me deixa muito contente Porque a gente tem que amar A gente tem que respeitar Mas a gente tem que se cuidar muito Sempre E se usar Você tem que sair para a rua Ou usar a sua camisinha Mas gente Se estourar Não fique louco Você tem 72 horas Para se cuidar É fundamental E outra coisa Preconceito Porque Gente Preconceito Para que Se a gente pode dar Amor Respeito E carinho A gente tem cada dia De amar cada mais Ao nosso próximo E esse ano A Impulse Está com o Carlos E uma propaganda linda Que é para as pessoas Amar mais o próximo E eu estou muito contente De verdade Eu estou aqui com o Carlos Que é presidente Da Impulse E nessa parada A gente Eu estou junto com ele No carro dele Fazendo essa campanha Para que todo mundo Todo mundo sabe Que está aqui Que a gente tem que se cuidar Mas nunca é demais A gente falar Se cuide E se ama Porque quem se ama Usa Preservatiza Vou passar a palavra Para essa pessoa maravilhosa E primeiro Agradecer todo mundo Da equipe Os Gogoboys Que estiveram com a gente Hoje No estádio Pessoal Os DJ Porque a gente nunca faz nada Sozinho A gente tem uma equipe E equipe É fundamental Uma parceria Desde da gravação Gente Quando a gente trabalha Com um público diferenciado É muito complicado Porque quase nunca dá direito Greta E via Para as travestis Para as drag queens O preconceito É muito grande Aí quando tem uma empresa Como a Impulse Uma ONG Maravilhosa ONG São Paulo Porque essa ONG É do mundo É internacional Chama Drags LGBT Para fazer uma campanha Dessa Merece muito aplauso Gente Vamos lá Porque a cada dia Cada um Travesti É mais assinado Né Greta Todo dia Vem para cá Vem para frente Vem para frente Vem a Greta Vem a também Greta A Greta só quer ser nova Mas está ali Cabiá Então é muito importante Que aqui são pessoas Fundadoras Dessa parada LGBT Que é do mundo É a maior do mundo Então eu fico muito contente Quando de repente Eu estou do lado da Biá Que tem 82 anos Que me lançou há 35 anos Que tem a Greta Que eu era criança Já vinha fazendo show em Santos Então Essa parada Traz esse momento De glamour Das grandes estrelas Que às vezes estão esquecidas Que não estão chamadas Para lugar nenhum Porque passou a doaidade E todo mundo Todo mundo Tem a terceira idade E o pessoal Não faz Com que os artistas Da terceira idade Sejam lembrados Então eu gostaria Antes de passar Para o presidente Da imposto E falar Que vocês aplaudissem demais Me espiar E Greta Porque elas merecem Porque não é todo dia Que a gente chega 82 anos E passa de 60 Como minha amiga Greta Ainda mais sendo travesti Que normalmente É assassinado Até os 36 Então quer dizer Que nós já somos Vitoriosos Porque na grande realidade Bia 82 Eu 56 E Greta 63 A gente merece Aplausos mesmo Porque a gente Sobreviveu E vai sobreviver Muito mais Por causa de vocês E eu quero passar Para o presidente Dessa empresa Que eu gostaria também De muito aplauso Para a impulsa Obrigado Obrigado